Rolim de Moura amanheceu em festa no seu 39º aniversário e olha, várias atrações estão acontecendo pela cidade neste momento está acontecendo a chegada do ciclismo estará acontecendo também durante o dia outras modalidades como também o campeonato de futsal abrimos a nossa programação com o passeio ciclístico mais de 80 participantes aí nesse passeio, muito bacana quero só parabenizar o ciclista que tem sido nosso parceiro também e temos agora pela manhã aí também várias atividades nós temos o futsal masculino, o futsal feminino está tendo agora em outro local o vôlei de praia masculino e o feminino também na par da tarde teremos aí o basquete de trinca, a corrida rústica e também no domingo nós teremos o motocross ainda uma programação com a Autarquia Municipal de Esportes e na par da tarde esquecendo do futebol agora pela manhã também temos o kart lá na pista de kart está tendo o kart também, vai ser o dia todo então é uma programação extensa da Autarquia Municipal de Esportes e é claro, em comemoração ao aniversário de Rolim de Moura Rolim de Moura merece, a população merece a gente veio para isso e graças a Deus mais um circuito esportivo sendo aberto agora com o pessoal do ciclismo prática boa, uma prática saudável que a pessoa acaba adquirindo, pegando o hábito e gostando então assim, é muito importante a gente estar incentivando e participando e agradecendo também a Prefeitura e a Autarquia de Esporte de Rolim de Moura faz muito tempo que você mora no município? tem já 15 anos que eu sou morador de Rolim de Moura vim de Alta Floresta foi uma cidade que me acolheu eu não canso de falar isso para todo mundo eu sou apaixonado por Rolim de Moura eu agradeço muito a população que me acolheu de braços abertos aqui hoje eu me sinto um verdadeiro filho de Rolim de Moura apesar de não estar aí aos 39 anos dela mas estou há 15 anos aqui fazendo parte da história de Rolim de Moura então assim, isso é uma prática que todo mundo deveria aderir a essa prática porque é uma prática saudável, é uma prática gostosa não é poluente, então assim, faz muito bem para a saúde então quem não está adepto ao ciclismo que venha para o ciclismo que vai gostar dificilmente não gostar do ciclismo e como foi participar do evento? não, eu só tenho que agradecer o evento foi maravilhoso, muito bem organizado agradecer aqui ao Zanete, da Autarquia pelo evento que ele promoveu aqui eles estão de parabéns e o evento foi uma maravilha esse café da manhã aqui no final nem vou falar nada aqui foi uma delícia